Será que tá ouvindo alguém? Já veio! Ô, caralho. Uh! Quase que eu levei um sustão aqui, hein? Uh! Toma. Ó o outro ali. Bora, continuar. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vacante! Estamos aqui nesse mapinha lindo, mano. Mapinha lindo, maravilhoso. Esse mapa aqui é o seguinte. A snipadinha come solta, viu? Só não sei se vai dar muito certo. Mas na teoria, funciona. Na teoria, a snipadinha funciona. Viu? Gente. Esse vídeo aqui. Uh! Que bala. Nossa, quase só tem um nooscópio ali, mas não me deu. Esse vídeo aqui é o seguinte. Queria falar um pouco sobre esse mapa. Saiu esse mapinha novo aí. E ele já teve em alguns codes. Mas o original mesmo dele é o code 4. Eu gostava bastante desse mapa no code 4. Porque ele era muito bom pra jogar de sniper. Ele sempre deu muito certo pra sniper. Tem umas linhas de tiro bem longas. E ali dentro da casa você consegue se virar um pouco, né? Mas, cara... A forma que eles fizeram esse mapa aqui, eles só mudaram duas coisas. Foi essa casa aqui, ó. Essa casa aqui não tinha. E essa outra casinha aqui também, ó. Tem que pôr os lugares pros camper, né? Senão os camper não ficam felizes e não compram mais arminha colorida. Aí... Fica difícil, né? Tô brincando. Todo mundo compra arminha colorida. Mas, assim... Que o jogo é feito pra campers, isso aí a gente não tem nem dúvidas, né? Mas, cara... É... Deixa eu trocar de arma aqui. Porque eu não tô conseguindo jogar muito bem de HDR. E de AX eu já me viro melhor um pouco, né? Mas, então... Esse vídeo... Era mais pra falar sobre esse mapa mesmo. Não sei se vai sair nada muito interessante aqui no quesito gameplays. Deixa eu tentar dar uma ruxadinha de leve aqui. Que talvez eu... Uh! Talvez eu faça alguma coisa. Mais um. Não tinha mais nenhum. Vamos ficar esperto aqui com essa porta. Será que tá vindo alguém? Já veio! Ô, caralho. Uh! Quase que eu levei um sustão aqui, hein? Uh! Toma. Ó o outro ali. Bora. Continuar. Tem cara aqui. Ih! Fiz merda, hein? O cara tinha me visto. Achei que não tinha me visto. Mas, de qualquer forma, eu ia tomar pelas costas. Mas... Nossa, AX é boa, hein? Eu tenho que aprender a jogar de HDR ainda. Tô muito brisando com a HDR. Coisa que eu não faço muito com AX, não. Mas, gente, escreve aí pra mim o que vocês acharam desse mapa. Eu gostei bastante dessas adições. Eu acho que eles tinham que ter colocado isso no início da Season. Não gostei desse negócio de ficar segurando conteúdo. Segurar conteúdo. Para com isso, né, moço? Fala que vai fazer um negócio. Faz. Lança os trem tudo na hora. Bonitinho. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Ai, mentira, mano. Nossa, consegui errar o cara, mas beleza. Então, eu não curto muito isso porque... Sei lá. Quando lançou essa Season, a impressão que dava é que tava faltando conteúdo. E não que tinha adicionado mais coisas, sabe? Porque a gente perdeu lá a playlist do 24-7 por alguns dias. E ficou uma bosta com aquela playlist do Crash. Então, sei lá, mano. Eu acho que eles tão vacilando um pouco aí nesse quesito. Vamos ver se na próxima Season eles adicionam mais coisa. Mas, assim, eu gostaria de ver mais mapas originais. A gente tem muito mapa remake. Coisa que aconteceu ano passado e eu não curti. BO4, pelo amor de Deus, né, velho? Metade do jogo era remake. E a outra metade era ruim. Foi basicamente isso. Eu quero mapa bom. Mapa bom original. Mapa bom que eu nunca joguei antes, tá ligado? É isso que eu quero. Mas, não sei, né? Não sei se vai sair isso aí, não. De qualquer forma, Tô curtindo bastante esse mapa. Ele joga muito bem. Eu acho que, assim, ele funciona muito melhor nos modos de objetivo do que nos outros modos, certo? Nos outros modos ele não me agrada muito, não. O TDM, essas paradas assim. Eu acho que ele não dá muito certo, não. Mas, em compensação, nos de objetivo ele funciona bem. Aqui no Kill Confirmative eu tô até achando de boa. Tô achando tranquilo no Kill Confirmative. Mas, TDM, meu amigo, é horrível. TDM é horrível nesse mapa aqui. E é isso. Infelizmente. Mas, cara, eu tô curtindo bastante esse jogo, viu? Apesar dos defeitos, que não são poucos, tem alguns defeitos aí bem complicados. É um jogo que eu tô curtindo. Porque, mano, a base do jogo é muito boa. os gráficos, a jogabilidade é muito bem feita. Som, tudo. Então, assim, isso me agrada bastante. Isso me agrada demais. Aí, o foda é que, tipo assim, esse jogo, ele tem o potencial pra ser um dos melhores codes, saca? Ele tem esse potencial. E os caras, eles estão, tipo, com orgulho. Eles não querem mexer nas coisas, não querem mudar as coisas. Ou por orgulho, ou por alguma pressão da Activision, eu imagino. Porque a Activision deve estar forçando aí algumas mecânicas noob-friendly que eles não colocariam normalmente, né? Então, é porque isso tem tudo a ver com dinheiro, né? Tudo a ver com dinheiro. Quanto mais noob-friendly for, melhor pros caras gastarem dinheiro no jogo. Então, tem algumas coisas que não funcionam muito bem, né? Mas, cara, infelizmente, eu acho que esse é o futuro da franquia, viu? A gente não tem como escapar disso, não. Dessas mecânicas noob-friendly, né? Mas gostaria de ver um jogo mais frenético. Um pouquinho mais frenético. Acho que esse aqui pecou bastante nesse quesito. Eles favorecem demais o playstyle tático. Isto é tático? Tático é meu ovo, mano. Ficar parado numa quina não é tático, não, moço. Tático é Rainbow Six. Rainbow Six é tático. E você não fica parado assim, ó. O jogo inteiro esperando... É, tá. Tem gente que faz... Mas... Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui é arcade, mano. Isso aqui tinha que ser o FPS mais rápido do mercado. Que foi por isso que ficou famoso. que era o mais fluido e com a gameplay mais rápida, né? Foi o que fez a diferença pro COD. Mas é isso aí. Viajei, viajei na maionese aqui conversando. Acabou que eu nem joguei tanto assim. Mas a gameplay foi até boa, ó. Tô com 21 kills. Top kills na sala. E não tô nem jogando sério, jogando só tranquilo no mamilo. Então... Tá até que bom. Mas é isso aí. Essa é a minha opinião sobre esse mapa. Sobre a situação do jogo também, né? Falei um pouquinho aí. E... É isso. Eu quero ver o terminal agora, véi. Os caras vão... Terminal em português. Os caras vão trazer terminal, pelo menos. É o que os rumores apontavam. O que os rumores apontavam era isso, né? Agora, se vai rolar mesmo, eu já não sei. Mas gostaria bastante porque eu amo aquele mapa, véi. Nossa, eu amo assim muito aquele mapa, cara. Pra mim, é um dos melhores mapas da franquia, saca? Mano, todo jogo que vir terminal eu vou gostar. Até no Infinity Warfare eu gostava de terminal, véi. E eu não gostava do Infinity Warfare, pra vocês terem noção. Então, é isso aí. Acabando a partida já. Uma tag e pronto. Vamos ver se eu fiz a final. Eu peguei umas triple kills ali. Roubaram a minha final. Mas, gente, é isso aí. Dá like nesse vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.